O mês de julho é dedicado a devoção ao preciosíssimo sangue de Cristo. Neste período, os católicos são chamados a meditar o sangue derramado na cruz. A comunidade Canção Nova busca durante este período propagar o valor dessa devoção. O momento marcante que a humanidade teve mais contato com o preciosíssimo sangue foi durante a crucificação de Cristo. A devoção é tão antiga que São Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo I. Não é por bens materiais como a prata e o ouro que tende sido resgatados da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo. No século XIX, São Gaspar de Búfalo divulgou fortemente a devoção que foi aprovada pela Santa Sé. Neste mês, a Canção Nova está em pleno tríduo de oração em Aracaju. Quero convidar você e a sua família a experimentar desse lado aberto, dessa mística de sermos lavados e banhados pelo sangue de Jesus e nele encontrarmos proteção, paz. Você sabia que toda vez que a gente traça sobre nós o sinal da cruz, nós estamos clamando a Deus, sermos lavados pelo sangue de Jesus? O Papa João Paulo II continuou essa devoção, inclusive repetiu palavras do Papa João XXIII, que uma só gota do sangue de Cristo é capaz de salvar todo o mundo de qualquer culpa. E esse poder pode ser experimentado toda vez que você recebe a comunhão na missa. Dona Romilda teve uma experiência mística no momento que comungou a Eucaristia. Eu senti o meu paladar diferente. Então a óstria virou assim como se fosse um pedaço de carne. E eu senti o gosto profundo do sangue. Era sangue mesmo, gosto de sangue, gosto de carne. Procurei o padre para me confessar e falar com o padre, partilhar essa experiência que eu tive. O padre disse, minha filha, você é feliz, bem aventurada, porque você sentiu o precioso sangue de Jesus. E desse dia para cá, eu não perdi mais de me confessar e comungar. ... ... ...